Obrigado. Eu sou diplomata de carreira brasileiro, aposentado, e sou de origem de imigrante. Meus avós vieram da Síria no começo do século XX. A minha pergunta é a seguinte. A crise imigratória trouxe à Europa, como nós pudemos ver recentemente, uma crise de identidade, sobretudo em alguns países. E a isso a ministra já se referiu. E o episódio interessante é da polêmica sobre nossos antepassados, os gauleses, que pode parecer cômica, mas me parece muito séria, que se difundiu para a campanha presidencial francesa. Como política, qual é o caminho da política para poder resolver essa crise de identidade que está se desenvolvendo na Europa? Eu vou falar em francês. Eu sou francês-brasileiro. eu emigrei num país de acolhimento, mas não nas condições dramáticas que foram mostradas aqui. Eu também sou muito ligado à comunidade judaica. E a questão é a seguinte. Como a senhora vai tornar... Como é que vocês vão tornar compatíveis o que foi chamado de corpo intransigente, de valores, igualdade, liberdade de consciência, etc., com o que é fundamentalmente o islã. E eu conheço bem o islã. Eu trabalho aqui no Brasil para empresas marroquinas. E eu penso que o discurso da esquerda europeia é um discurso que, durante muito tempo, não pensou na religião, esvaziaram a religião, era o ópio do povo. E hoje, o grande problema que vocês têm na Europa, e que nós temos, porque eu também sou europeu, é como tratar o fato religioso. Quando lidamos com uma religião que é basicamente ambiciosa, agressiva, ofensiva, a Europa não está acostumada com isso. Fazer com o islã o que foi feito com o protestantismo, o catolicismo e o judaísmo, não vai ser tão simples assim. Como tornar compatível esse corpo intransigente de valores e o que é o islã? Não apenas a sua frente mais radical, mas também a sua incapacidade de se reformar. Mais alguma pergunta? Faço em português também. Eu sou Roberto Paranhos, do Rio Branco. por ser empresário. A minha pergunta é a seguinte. Estará quando a Europa algum dia pronta para ter uma maioria muçulmana? Essas ondas de imigrantes já existem há muito tempo. Muitos desses países já têm uma participação significativa nos seus congressos. E, naturalmente, essas ondas de imigração, não sei se há algum plano que vai funcionar, mas me parece que vão continuar a existir as ondas. Então, eles virão por maioria de imigrantes, mas principalmente por uma religião que, mesmo os que são do lado pacífico, tem que dominar as outras religiões e, de alguma forma, por ter mais esposas e fazer mais filhos, é uma questão, talvez, de tempo de poder chegar a esse momento. Estaria a Europa um dia preparada para aceitar esse momento? Depois, agora não. Já tem três perguntas. Voltamos à mesa e, se houver tempo, a gente faz mais uma rodada. Muito obrigada pelas perguntas. São as perguntas mais complicadas, na verdade, e para as quais nem sempre temos as boas soluções. Tudo depende da concepção da sociedade, da concepção que a sociedade tem a respeito dos partidos políticos. A primeira questão e a segunda estão, provavelmente, ligadas. Certamente, existe uma responsabilidade coletiva do que vocês chamam de esquerda ou progressistas. E, talvez, por medo de parecer racista ou, então, devido a uma visão desinteressada com relação ao respeito pelo outro, em nossas democracias, às vezes, por falta de conhecimento mesmo, nem sempre percebeu, há tempo, um acréscimo de influência estrangeira, bem antes da problemática da Al-Qaeda ou do EI. Então, quando se criticava o Islã, éramos taxados de racistas, então, foram se desenvolvendo esses temas para além da problemática do Islã, para a qual eu vou voltar em seu núcleo duro. Então, a partir disto, a questão religiosa, principalmente na França, foi descartada, foi deixada de lado, porque a França tem uma noção da laicidade que vem da Revolução Francesa. Na Bélgica também, nós ainda damos cursos de religião na escola, então, temos responsabilidades coletivas, porque aceitamos uma imigração na época, sem pensar que ela permaneceria, e isso, portanto, não foi antecipado, e a questão religiosa, às vezes, foi subavaliada ou banalizada, e suas influências estrangeiras também. Então, com relação à sua pergunta, como reagir à problemática atual? É bastante complicado fazer pedagogia com relação à questão da imigração, com relação à questão da inserção das populações muçulmanas, existe uma opinião pública que tem medo, que está rejeitando. Então, é muito tentador para um partido político, porque ele vai marcar pontos, vocês viram a campanha francesa, a direita, não sei como dizer isso, e ela se direitizou, ou seja, ela se tornou ainda mais extrema, esses partidos de direita. Então, é mais fácil ter esse discurso de recusa, de rejeição do outro. Eu recuso isso, mas ter também uma política de esquerda ingênua, sem apontar os problemas, tampouco seria operante. Penso que temos de ousar e ter um contradiscurso racional, pedagógico, o que não é simples, numa situação tal como no Brasil ou nos Estados Unidos, a política, hoje em dia, é a política espetáculo, temos de usar slogans, é sim ou não, três palavras, e estamos tratando de coisas muito complexas. Então, temos de usar a explicação, a racionalidade, a pedagogia, o que poderia ser muito bom para a política. E também é preciso poder dizer coisas que as pessoas não têm vontade de ouvir. Embora respondendo às perguntas das pessoas e trazendo soluções, é importante fazer isso, é preciso ousar fazer um discurso de diversidade, que seja firme a respeito do que é inaceitável, que seja intransigente com relação aos valores básicos, mas que seja generoso, sem ser totalmente higieno. Parece simples quando falamos assim, mas penso que, enquanto democratas, temos de recusar a tentação populista, que atravessa todos os partidos, por enquanto, os de direita e os de esquerda. Temos de recusar o simplismo, o medo, esse fechamento comunitário, essa coisa de falar dos antepassados, de se reconcentrar numa religião. É a primeira vez que, em uma campanha religiosa na França, em uma campanha presidencial na França, voltou a questão da religião. E, por enquanto, nós não temos soluções coletivas. No meu país, como em outros países, eu vejo que a tentação populista está aí. E eu continuo pensando que a sociedade só pode evoluir quando, em um dado momento, pessoas corajosas ousaram assumir posições distantes daquelas da opinião pública. e temos de permanecer na participação e na imersão no campo, mas esses discursos diferentes são práticas que se perderam. Então, a pergunta que foi apresentada aqui é a questão mais difícil para a Europa e os dirigentes atuais. Ou seja, como tornar compatível o Islã com os valores básicos que formam as democracias ocidentais, os princípios dos direitos humanos, os princípios que nós conhecemos. É por esta razão que eu defendo o Islã europeu. Não é simples imaginar isso. Devemos esperar das autoridades. E o problema é que, contrariamente à religião católica, onde é mais fácil, existe o papo, existe uma hierarquia. Podemos fazer Vaticano I, Vaticano II, e pronto. Agora, na religião muçulmana, não há um grande chefe que poderá decidir a respeito de uma reforma. Nós não temos interlocutores, os imãs que estão em determinados países, alguns são formados, outros não. Enfim, com as autoridades marroquinas é que conseguimos conversar mais. Mas temos de tentar, com uma comunidade que está se questionando, ver como podemos ajudá-los e que eles também se ajudem para fazer um adionamento, uma adaptação no nível europeu, sempre respeitando uma base religiosa, o que não cabe em termos políticos, não cabe a nós enquadrarmos isso. investir na formação dos imãs em nossas universidades. Uma novidade são os programas onde estamos misturando a sociologia, a filosofia, os direitos do homem, os valores democráticos, concursos de teologia, onde tentamos fazer surgir uma elite religiosa europeia. O que não é simples. É bastante novo isso para nós. São as tentativas que podemos fazer por enquanto. Mas é muito complicado, porque nós somos seculares, nós não nos inserimos no religioso. Ora, isso se tornou um problema social, de sociedade. Então, temos de fazer, mesmo se não temos a legitimidade para tanto. Por essa razão, penso que na Europa devemos federar as elites responsáveis pelos cultos. Temos progressistas na França, na Bélgica, na Alemanha. Penso que eles poderiam trabalhar juntos em cima dos fundamentos e tentar produzir uma evolução dogmática. Porque, sem isso, as incompatibilidades vão permanecer. Quanto à última pergunta, nós somos 500 milhões de cidadãos e ainda não estamos sofrendo uma invasão muçulmana. Existe uma presença muçulmana, mas que permanece em escala minoritária. Evidentemente, tudo depende do país. Uma cidade tal como Bruxelas é uma cidade muito diversificada, uma grande população muçulmana e temos zonas rurais onde há poucos muçulmanos. Nos países do leste europeu também. Então, de um modo geral, a proporção é pequena. E, localmente, ela pode ser importante. Mas penso que é uma questão de tempo. Essas evoluções, às vezes, levam 30 anos para acontecer, 50 anos. A diversidade se forma com o tempo, com a maneira pela qual as jovens gerações se adaptam. E, por enquanto, parece que estamos recuando, mas, quando vocês vivem 20, 30, 40 anos dentro de uma sociedade tão universalista em termos de cultura e de valores, eu penso que a maioria acaba prevalecendo com relação à minoria. Mas, por enquanto, nós ainda não estamos na situação em que estaremos totalmente sob a dominação do islã. Mas é um dos desafios identitários mais interessantes. A pessoa que citou os antepassados gauleses, a França, o nome França vem dos francos, mas os francos eram invasores. Então, estamos esquecendo a história, a identidade. Então, existe a identidade refúgio com relação ao medo da globalização e isso tampouco é uma solução. Temos de ter a coragem de dizer isso para as pessoas e dizer que o futuro é de um mundo em mudança. Mas isso nem sempre é simples. Bom, vamos para mais uma rodada de perguntas. E lá atrás, tem uma aqui e outra lá atrás. E mais uma aqui. Então, são três perguntas aqui. Boa tarde. Meu nome é Álvaro Mortari, eu sou empresário. A pergunta que eu faço é a seguinte. como a senhora observa e sente a imigração latina, vamos pontualizar na Bélgica. Me parece que os latinos, de um modo geral, não trazem problemas de nenhuma espécie nem religiosa, nem comercial, nem econômica, nem de nenhuma maneira. Os latinos na Bélgica, por exemplo, são considerados de segunda classe ou são realmente considerados quase que pertencentes à própria sociedade belga? Obrigado. Lá atrás. Acho que está desligado. Abraham Goldstein, da Benebrit, Brasil. Todo problema tem uma origem. E, para encontrar a solução de qualquer problema, precisa também se analisar a origem. a pergunta é o que a Europa está considerando fazer para acionar ou agir na origem de onde todos esses imigrantes estão se deslocando pelas razões de dificuldade de conseguir viver em seus países de nascimento ou de origem. Marrocos, Norte da África, Síria. Esse pessoal, enquanto não resolveu o problema na origem, eles vão procurar outros lugares e vão criar um problema social, estão criando um problema social enorme. O que a Europa está fazendo ou pensa fazer para resolver o problema na origem? mais uma pergunta aqui. Boa tarde. José Machado. quando você fala de privilegiar uma política intercultural e não de assimilação, na verdade, está se falando quase de construir uma nova Bélgica mais rica. E você falou também de todo um trabalho de educação em cima da nova população imigrante. eu gostaria de saber se também tem um trabalho educacional em cima dos jovens belgas, de uma juventude belga que precisa crescer com essa ideia de ter uma nova Bélgica, mais rica, com uma nova cultura dentro da sua própria sociedade. bem, vou responder. É uma boa pergunta porque temos uma imigração latina significativa e aprecio muito isso porque isso provocou a evolução da região de onde venho, que é uma região de imigração italiana muito grande porque a partir antes da Segunda Guerra Mundial, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, um grande número de italianos veio trabalhar nas minas e mesmo não sendo o mesmo tipo de imigração, é claro que é mais fácil, existe a proximidade dos idiomas, da religião, não há tantas diferenças assim entre um italiano, um belga, um francês. Contudo, quando chegaram, como toda imigração de uma mão de obra menos qualificada, houve uma discriminação ligada à classe social. Havia os italianos, os outros, não era racismo propriamente dito, mas um olhar condescendente. no entanto, em duas gerações, isso desapareceu completamente. Eu me lembro quando eu era pequena, as pessoas diziam, olha lá, as escolas onde só tem italiano. Bom, isso são coisas que não ouvimos mais, nosso primeiro ministro era de origem italiana. Essa imigração, portanto, foi totalmente integrada. Todos os nomes são italianos, transformou-se uma segunda natureza da região sul da Bélgica. Aliás, o que deu esta região, o que trouxe a esta região uma alegria de viver. Bom, evidentemente que a questão religiosa é uma das mais difíceis e torna a política da integração mais complicada. Na França, na Bélgica, nós temos uma grande imigração polonesa. Na capital, nós temos mais poloneses do que uma outra parte de Belgas. E nós temos populações do leste do país que não trazem problemas. Existe uma filiação histórica, uma filiação religiosa. Embora o fenômeno religioso tenha diminuído com relação ao protestantismo. Temos coreanos, chineses, imigrações que trazem menos problemas. São comunidades muito reservadas e muito fechadas. A problemática é, de fato, com relação à população de fé muçulmana e com relação à identidade, medo do islã. E é isso que representa o maior problema na Europa e não a migração enquanto tal. Em minha universidade, há um grande número de brasileiros, de sul-americanos. Jamais tivemos problemas com relação à população sul-americana na Bélgica ou na França. A segunda pergunta com relação à origem, de fato, é complexo porque a situação do Oriente Médio é terrivelmente complexa. A situação da Síria, no início, os primeiros opositores de Assad, no início, ainda não havia exército islâmico, era uma oposição sadia contra o regime ditatorial. A ajuda não foi suficiente naquela época com relação a esses rebeldes que não eram jihadistas. Então, apareceu a Al-Qaeda, enfim, e, em um dado momento, o Daesh, o exército islâmico, se criou. Então, houve muita passividade. A situação era muito delicada na medida em que a origem de Bashar Assad é também apoiada pelo Irã, pela Rússia. Então, a comunidade internacional está totalmente dividida. Os países árabes também. Existe uma guerra entre os chiítas e os sunnitas. Então, o próprio mundo do Islã é totalmente dividido. No Iraque também. Estamos realmente em uma situação muito complexa. E com uma política europeia que não tem uma política comum em termos de política estrangeira. Não sei se teremos isso um dia. Então, bom, penso que a eleição de Trump é um desastre. Não sei nem como explicar isso, mas, quem sabe, talvez tenha um efeito de que a Europa poderá pensar o seguinte, agora nós temos de depender de nós mesmos, nós não vamos ter mais o guarda-chuva americano para jogar as bombas e para nos defender. A ex-Yugoslava na Europa foi os americanos que resolveram o problema lá e nós, europeus, permanecemos lá passivos diante das atrocidades. Então, quem sabe, a partir disso a Europa vai mudar. Então, a estratégia da defesa está voltando à agenda europeia. A ideia da pacificação dos conflitos não é mais a Pax Americana, é uma visão europeia mais desinteressada, mais humanista, pelo menos assim espero, mas ainda temos muito trabalho a fazer. E essa situação no Oriente Médio além do mais muito complexa. Quanto à última pergunta, olha, eu tomei nota, mas eu não consigo achar. Era sobre... Ah, sim, a interculturalidade na educação. eu fiz a relação dos problemas, mas, por outro lado, há muitas coisas boas acontecendo e que a mídia não transmite. Eu mesma sou voluntária e otimista. Eu penso que o que acontece nas escolas, onde tentamos reforçar os cursos de cidadania, tentamos decodificar o que ocorre em termos culturais, com o que estamos vivendo, uma conscientização dos jornalistas. Nós, realmente, utilizamos as escolas para trabalhar em cima dessas visões, visões do mundo, visões dos valores. A igualdade entre as mulheres é algo que a gente tem que estar trabalhando o tempo todo. Então, nós realizamos muitas ações sobre a interculturalidade, o encontro entre classes. Com relação à comunidade judaica, também é uma outra dificuldade. É uma comunidade que morre de medo, que não se sente mais confortável na Bélgica. Não falei a respeito disso, mas há o antissemitismo, a importação do conflito entre Israel e os palestinos. E, assim, os muçulmanos têm uma visão da comunidade judaica que é uma visão muito caricatural. Então, nós trabalhamos com projetos comuns, nós preparamos visitas a Israel, a Auschwitz para as escolas. Então, trata-se de reexplicar essa história. O Marrocos, por exemplo, sempre foi um dos países mais abertos à comunidade judaica. As comunidades viviam ancestralmente juntas. O Líbano também ainda tem, talvez, esse modelo. mas, então, nós trabalhamos muito essa parte da educação, esse viver junto com o outro, essa convivência. E eu acho que, através da educação, através dos valores, através dos discursos e a inteligência contra os próprios valores, é assim que podemos evoluir e podemos ter, assim, políticas maduras que poderão assumir o papel de consciências. É o que nos falta. Eu vou usar a prerrogativa, eu vou fazer a última pergunta. Deixa eu só esperar aqui. eu queria a sua análise, ministra, e o seu testemunho a respeito do seguinte. É possível, na análise dos casos de radicalização de cidadãos europeus que se radicalizam, é possível perceber um padrão, ou seja, quais são aqueles fatores que levam à radicalização. Ou não há um padrão. É algo bastante aleatório. Por que eu faço essa pergunta? Porque, se é possível identificar um padrão, é mais fácil de atuar sobre essas causas que são causas que se repetem. Se há uma grande aleatoriedade nos casos, é muito mais difícil você atuar preventivamente. O que o seu conhecimento e a sua experiência como ministra, e também ocupando um cargo análogo ao cargo que nós temos aqui de prefeito, de prefeito de Bruxelas, o que a senhora nos diz a esse respeito? Uma análise micro dos processos de radicalização. eu também trabalhei muito com alguns colegas europeus. É um fenômeno que ocorreu em 2013. Eu era ministra do interior e tivemos os primeiros casos. Era o início da guerra na Síria. e aqueles que saíram do país naquela época eram jovens que saíam, que iam embora com essa ideia de ajudar os irmãos, iam lutar. Então, havia um certo idealismo. Ainda não era religioso e ainda não estava ali presente. Houve esses casos. A grande dificuldade é que não existe um padrão, não existe um modelo. existem constantes, mas que são diversificadas conforme o perfil. Há uma adição de vários fatores, seja cumulativos ou exclusivos. Por exemplo, alguns dizem, dentro de uma visão mais determinista, o seguinte, é porque eles vêm de camadas pobres, não têm trabalho, estão desempregados, são frustrados. e, então, essa frustração pode acarretar essa mudança para o radicalismo. Talvez para alguns, sim. Mas, quando vemos esses perfis, principalmente na Inglaterra e na Bélgica, são perfis de jovens que não têm problema de inserção social. Jovens que trabalham, que têm diplomas, tiveram educação mais elevada do que imaginávamos. Então, quando vemos esses jovens europeus, realmente transmitindo esses vídeos, quando eles aparecem nesses vídeos do EI, eles falam muito bem, são muito bem educados. Então, com relação a uma dessas explicações a respeito de frustração e de sentimento de exclusão, essa explicação pode não servir em determinados casos. e existe a sensação de que, aliás, todo o peso dos discursos salafistas, as reivindicações identitárias muçulmanas na Europa, e, em um dado momento, quando as pessoas pensam que não se respeita mais o Islã, aí pensa-se na questão religiosa. mas não são as questões mais importantes nos atentados de Paris, conduzidos por belgas que moravam a 200, 300 metros de minha casa, jovens que frequentavam as baladas, que bebiam álcool, que não frequentavam as mesquitas, mas em pouco tempo encontraram esse absoluto, esse ideal, e podem ser suicidas, porque existe algo na psicologia, algo nessa fascinação, existe a influência. É preciso ver também de que forma o EI faz a sua publicidade. Para um jovem, é ver um James Bond. São discursos muito fortes com a valorização do herói, do cara corajoso, de uma certa justiça divina. existem diversos elementos. Então, é claro, temos que pensar na religião, na psicologia, na inserção cidadã, e temos que trabalhar combatendo esse ódio. E eu mesma li, e vou concluir com isso, aliás, é muito surpreendente a história de uma jovem que vem de minha região, de origem italiana, uma família católica, e que se converteu à religião muçulmana aos 15, 16 anos de idade, porque o namorado era muçulmano, e era uma família muito aberta, e ela saía com ele. Então, aos poucos, ela procura, então, esse ideal, esse absoluto, e aí, na internet, ela acaba encontrando, pois, há sites de encontros de auto-influências, há muitos jovens da Síria que trazem outros jovens. Então, ela acaba conhecendo alguém lá no site que diz para ela ir à Síria, e ela sai, ela vai, e o que lhe prometeram, que lá ela poderia viver a sua fé, então forçam ela a usar o niqab fechado, o véu todo fechado, e aí, ela acha fantástico pertencer a um único homem, e só mostrar o rosto a esse homem. Trata-se de uma jovem de sete anos que morou na Bélgica, e assim, ela fala, ela vai à Síria, e é uma moça que tem uma consciência humana, e aos poucos percebe que não é o que lhe disseram. Então, é realmente terrível pensar nisso, uma jovem sem problemas, totalmente ingênua, que embarca, vai embora, e que, como mulher, aceita tornar-se totalmente à margem da sociedade, não trabalhar, vedar-se, etc. Bom, finalmente o pai foi buscá-la, essa história terminou bem nesse caso. da Síria. Obrigada. 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 agradecer ao Instituto Fernando Henrique Cardoso de ter convidado a senhora ministra Joel Milquet e todos vocês a essa palestra sobre a imigração e o desafio da integração. alguns meses atrás eu fui convidado pelo Jorge Leggmann, que estava na busca de um líder político europeu e me deu um perfil de... não posso falar de exigências, mas de desejos para falar com sério da imigração. E o Jorge me deu exatamente o perfil da senhora Joanne Milquet. Acho que é uma boa iniciativa da Fundação. Já cheguei 15 meses atrás com o Conselho Geral da Bélgica aqui, participei de algumas palestras de debate sobre a imigração e eu senti que as duas temáticas de imigração e de integração são temáticas que interessam os brasileiros porque elas provêm também de um país de imigração e de integração. É um caso, por mais um sucessório, tenho que dizer, uma pequena experiência aqui de 15 meses, mas quero agradecer à Fundação para mostrar que na Bélgica como em todos os países sofremos muito da subida dos movimentos populistas mas que no mesmo tempo temos responsáveis políticos não só no partido da senhora Milquet mas que reflitem sobre os desafios da imigração e com boas capacidades de análise são capazes também de formular políticas novas sobre temáticas complexas e com soluções complexas também. A Bélgica como o Brasil é um país do consenso que vai continuar a praticar uma política de tolerância porque é o desejo fundamental da maioria do nosso povo da nossa população dos nossos compatriotas. Para terminar queria também agradecer aos tradutores porque já conheço desde muito tempo a senhora Milquet e traduzir pode ser para os tradutores também um desafio mas eu seguro que elas conseguirão muito bem. Obrigado a todos pela sua presença e até uma próxima vez. Obrigado. 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 Obrigado.